Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te falar agora, que é... O mundo é cruel pra gente. É inevitável. Você não vai conseguir proteger o Lucas de tudo. Mas só dele ter um lugar pra voltar e ter o seu abraço e ter o seu carinho... Isso muda tudo. Eu sei porque a minha mãe é a minha leoa. Ela é a minha grande defensora. E isso muda tudo. Ser trans no Brasil é muito difícil. A gente tá num país em que a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos de idade. O que a gente pode fazer pra melhorar isso é construir uma rede de apoio, uma rede de afeto. O que a gente pode fazer pra mudar essa realidade é acolher as pessoas trans.